Oi, oi pessoal, me chamo Débora Israel, sou afiliada digital e eu sou aluna da Islami Batista, em diversos produtos da linha Sem Segredos. Dentre elas, eu vim te contar aqui sobre as mentorias que existem todas as terças-feiras que acontecem com os alunos e a produtora Islami Batista. Essas mentorias, elas me ajudaram demais no início e até hoje no meu negócio de afiliada, no meu negócio de empreendedora. E eu posso dizer que foi graças a essas mentorias, a cada terça-feira, que eu chegava com autoestima baixa, desacreditada de mim, com muitas crenças limitantes, que aos pouquinhos eu fui entendendo como me libertar disso, como a confiar em mim, a confiar no meu potencial e alçar os meus voos. Eu confesso que logo que eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu me sentia muito sozinha, porque eu não tinha alguém para compartilhar as minhas experiências, as minhas conquistas, enfim. Até mesmo para perguntar, tirar uma dúvida. Isso tudo mudou depois que eu passei a participar dessas mentorias ao vivo, onde tinha uma comunidade ali, vivendo as mesmas experiências que eu, entendendo o que eu falava, e melhor ainda, uma professora, uma líder ali para me encaminhar no rumo certo, me ajudando a quebrar todas as crenças limitantes, a identificar essas crenças limitantes e a quebrar cada uma delas, me ensinou a como acreditar no meu potencial, para que eu pudesse voar e realmente me posicionar como uma autoridade nesse mercado, no meu nicho. Então, eu posso dizer com todas as letras que as mentorias foram essenciais e são essenciais ainda no meu negócio, porque realmente me trataram como pessoa antes de me ensinar a ser uma empreendedora. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma das primeiras aulas que eu tive nas aulas de mentoria, que é uma aula do dia 15 de outubro de 2019, como potencializar seus pontos fortes. Essa aula vai ficar marcada para sempre comigo, porque essa aula aqui foi uma virada de chave no meu negócio. Foi a partir daqui que eu entendi o meu propósito e como é que eu poderia, nas minhas fraquezas, ajudar outras pessoas e me tornar a empreendedora que eu sou hoje.